Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que é isso? Essas bolinhas. No filme é meu pé, caiu. Estou de pantufa que está um frio lastrado aqui hoje. Isso daqui se chama sabo. Essa bolinha aqui é pequena. E o sabo é feito da fércula de mandioca. E ela é linda, fonte de energia, para a digestão. E ele é uma comida, é uma sobremesa típica aqui do Sul. Não sei se deve ser também do Sudeste. Pode até ser. Mas que eu saiba, aqui na região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela é uma sobremesa queridíssima. E para vocês que não são do Sul, anota aí a dica. Vamos ter sabo de vinho. O tradicional não vai tanto, não vai suco de pacotinho, não vai um monte de coisa que a galera adiciona para deixar mais com cor escura. O sabo é feito de vinho, cravo e canela. Só que cravo e canela, eu não sou muito amante. Mas quem quiser adicionar, é tipo assim, dois coisinhos de cravo e um pauzinho de canela. Não usa a canela em pó, porque a canela em pó é só para arroz doce. Quem gosta da canela em pó, eu também não gosto da canela em pó. Então vamos para a receita? Oi gente, tudo bem com vocês? Espera só um minutinho, já voltamos para o vídeo. Eu estou aqui trabalhando no conforto da minha casa e lembrei de vocês. Quem não quer mudar de vida, né? Quer mudar de vida? Quer saber como? Clica no primeiro link na descrição desse vídeo. E bora para o vídeo, porque o vídeo está bom demais. Gente, vamos lá. É esperto no assunto. Só que não. Ai, que bom ter de rolha. Eu ia pegar meu celular, você viu isso? Ai gente, já pode internar, porque está feia a coisa. Uma vez eu fui fazer isso, a rafa virou. A sorte que não forrou. Cuidado. Ai meu Deus, que medo. Consegui! Consegui, olha. Muito bem. Olha gente, que delícia. Que cheiro bom, hein? Cheiro bom mesmo. Para o sabor, você vai usar o vinho de mesa tinto suado. Tem que ser esse, dessa cor aqui. Tá bom? Esse escurão aqui. Aí, e ele é uma comida típica aqui do sul. Por quê? Porque faz muito frio, né? Então, a gente usa bastante essa sobremesa aqui no sul. Porque ele esquenta. E você pode comer essa sobremesa tanto quente. Aqui em casa é uma galera nossa do quente. Quanto fria. Geladinha. Mas, a galera aqui coloca até para esquentar no microondas, depois que ele tá frio. E você vai colocar para ferver um litro e meio de água. E aí, depois... Depois que a água tá fervendo com esse um litro e meio de água fria que você colocou aqui, aí a gente adiciona o sarro. E por último, vai o vinho. Eu não faço direto com o saco, deixo ele de modo. E aí, deixo o vinho fervendo porque eu acho que é muito forte. Eu sei que o fogo vai fazer evaporar o álcool do vinho e tal. Mas, como eu sempre tinha criança pequena em casa, eu fiz, fazia dessa forma. Porque eu aprendi também dessa forma. E... Então... Mas é tipo colonial também. Porque quem ensinou minha mãe, ensinou minha avó, era da colônia. Então, tá aqui uma receitinha, ó. Então, daí o vinho não vai ficar forte. Porque ele vai... Além dele estar na água, ele vai evaporar. E vai ficar solto. Então, colocou a água fria ali. Só esperar ferver. E aí, eu volto para colocar o sabor aqui. Enquanto isso, aguardei. Então, ó. Minha água tá fervendo. Já posso colocar. Aí, você vai colocando. E vai mexendo, gente. Vai mexendo. Esse... O sabor, ele não vai ferver, subir, até o topo da panela. Aqui, nada. Ele não ferve. Não sobe, quer dizer. Então, você pode colocar. Vou colocar aqui. Então, para um... Um litro e meio de água. Uma xícara e meia de sabor. E aí, você... Dá uma mexidinha assim, só para todo mundo. Isso é sentar na panela. Para não ficar empelotadinho. Para não ficar embrudadinho. E aí, já deixa ferver. Quando a bolinha estiver transparente, começando a ficar transparente, que ela fica tipo com só um pontinho lá dentro, branquinho, é a hora de colocar o verde e o azul. Gente, olha como é que fica. Olha a baba. Está vendo? Legal isso daqui, olha. Essa baba aqui, que eu... Por isso que eu não deixo de molho, porque eu vou perder essa baba. Entendeu? E o gostoso do sagu é essa baba. Verdade. Né? Então, por isso que não se deixa de molho o sagu. Aí, olha. Posso falar alguma coisa? Pode. Gente, quem está filmando hoje é o Doco, viu? Eles voltaram. Doco, nossa mão assim. Dá um tchau. É que nem o quiabo, né? O quiabo eu vi no YouTube, que eu fui fazer lá na casa do meu pai e da minha mãe. É. O tempo que eu fiquei lá, eu cozinhei, né? Uhum. E aí, vi lá, quiabo com baba, quiabo sem baba. Ah. Aí, eu fui tentar de fazer com... sem baba. Ah, não ficou legal. Não, né? Tem que ser com baba. Ah, tem que ser com baba, que ele fica aquela coisa, né? Quiabo, gente. Só na baba. Só na baba. Só na baba. E, ó. Aqui eu coloquei, dá meio litro de vinho. Então, agora adiciono o vinho. Nessa baba aqui, ó. Pode ser pagou esse vinho já de 600 reais? Ai, ai, ai. Foi. 600 reais menos. 599. Não, foi bem baratinho. Nossa, e é um... 9 reais, né? 9,90. Uma coisa assim. A gente deu uma picada nele ali, né? Maravilhoso. Que vinho mais gostoso, gente. Ó, como é que fica? Aí, ó. Ó, como as bolinhas já diminuíram de tamanho. Tá vendo? Que lindo. É lindo. É lindo, lindo. Maravilhoso. E agora, vem o açúcar. O açúcar, gente, não tem uma medida certa do açúcar. Por quê? Porque vai no teu gosto. Se você vai querer ele mais azedo, azedinho. Com sabor que realce mesmo o sabor do vinho. Ou se você vai querer ele mais docinho. Então, eu prefiro ele menos doce. O Noco não gosta. O Noco gosta de mais docinho, né amor? O Natan gosta dele menos... Natan e Tayla, menos açúcar. Então, eu faço com menos açúcar. Mas aí, vai colocando e vai experimentando. Digo assim, eu acho que vai mais seis colheres de açúcar para fazer. E aí, você vai ao seu critério, né? Do seu sabor. Vamos ver aqui. Vou fazer uma, duas, três, quatro e vou mexer e vou experimentar o sabor. Olha como é que fica, ó. O açúcar dá uma... E também, também tem sagu de leite. Aí, ao invés de colocar o vinho, você vai adicionar o leite. Ah, não vai vinho? Não vai vinho, lógico, né? Vai o leite. Daí, ele fica todo branquinho. É tão bom como... Aí, é um arroz doce. Não, é bem diferente do arroz doce. Nunca comi, nunca vi também. Não. A nossa vizinha do apartamento lá de Curitiba, a dona... Como era o nome dela? A senhorinha que faleceu depois. Ah, não me lembro. Irassema. 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 Irassema, antes dela sair para o hospital, né? Ela deu de presente a roupinha do burger, essa xadrezinha azul que ele usa. E daí, deu uma travessinha de sagu de leite. Ai, depois nunca mais eu a vi. E o sagu dela de leite estava igualzinho da minha mãe e da minha avó. Ixi, estava muito bom. E quanto tempo fica aí agora? Hum, agora vai uns 10 minutinhos só para... E está pronto. E daí está pronto. É só para... Gente, com a água, com a água ele cozinhando aqui deu 15 minutos no meu fogão. 15 minutinhos. 15 minutinhos. Está vendo como não precisa deixar de molho? E daí você vai derreter o... O sagu. O que você vai aproveitar do sagu? Né? Então vamos deixar ele dar uma embrossadinha aqui. Mais um pouquinho. A hora que der o ponto aqui que ele vai ficar mais... O ponto também, gente, para quem não conhece o ponto do sagu, é aquela técnica básica para todo o creme. Você pega e aí, ó... Pontinho na pia. Espere esfriar para você não queimar o dedo. E aí você vai... Ó, o meu está mole ainda, ó. Está vendo? Está brincando? Ele vai fazer o quê? Ele vai endurecer. Ele vai ficar mais consistente. 10 minutinhos depois. Já evaporou todo o álcool. Já estamos aqui tudo bem. Acho que estou vermelha, né? É um cheiro de vinho da cozinha. É um cheiro de café colonial nessa cozinha. E, ó... A baba voltou a ficar daquele jeito. Está vendo? Então, agora é a hora de passar para a travessa. Sempre que você for passar para a travessa, já sabe, protege, né? Contato com o frio, com o quente, vai explodir com a panela. Então, a travessa. Não pega reparo na minha coisa aqui. Mas é de tanto usar mesmo, gente. Cuidado, hein? Quando eu preso aqui, ó. De um lado ela está... Olha. Isso. Tem que fazer uma gambiarra aí. Pior que não dá. Não é... Não. A gente dá um furinho. Coloca uma portinha para a cozinha. Então, vamos lá, né, gente? Pegar uma concha. Ah! Detalhe. E os sagus a gente pega com a concha, viu, gente? Ah, que beleza. Cheiro bom. E não coloquei cravo e canela Vou explicar por quê Primeiro que eu não gosto Segundo, porque eu não quero lembrar do quentão Porque o sagu não tem nada a ver com o quentão O quentão vai vinho, cravo, canela, gengibre Então, se eu colocar o cravo e a canela no meu sagu Ele vai ficar no quentão De bolinha Então, venham aqui, gente Venho aqui pertinho Para vocês verem Essa delícia Ai, meu Deus do céu Que coisa boa Esse é o verdadeiro sagu do sul E é dessa forma que eu como mesmo, gente Queimando os beiços mesmo O sagu tem que ser comido assim Sagu é uma sobremesa típica do sul Na época do frio, então Né? Para esquentar Serviço? Hum, hum Ah, que delícia Mais um licor Que coisa boa Serviço? E é isso, gente Se você gostou desse vídeo, já deixa aí um ok Obrigada a você que ficou até aqui Um grande beijo Ah, dá um oi aí Diz de onde que você é Que no próximo vídeo tem novidade para você Um grande beijo no coração De todos Aproveite a vida E é nóis